Não era tu que tinha um coração blindado Que não caia nesse papo e no sapato Não era tu que falava, cê fala de amor Mas aí olha aí, tá todo apaixonado É o LB, no toque do som, no toque do som Se o meu nome é cachorro, sem sentimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto Vou te contar com os tons, eu morro com o seu pescoço Meu droga é cachorro, sem sentimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto É o LB, no toque do som, no toque do som Não era tu que tinha um coração blindado Que não caia nesse papo e no sapato Não era tu que falava, cê fala de amor Mas aí olha aí, tá todo apaixonado É o LB, no toque do som, no toque do som Vou te contar com os tons, eu morro com o seu pescoço Meu droga é cachorro, sem sentimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto É o LB, no toque do som No toque do som É o LB, no toque do som No toque do som